Opa! Terça-feira de carnaval! Tudo bem por aí? Espero que sim, hein? Boa tarde pra você que nos acompanha em todo o estado e ontem teve jogaço na ressacada. Fim da sétima rodada do Catarinense foi a briga do Leão contra o Tigre. E claro que a gente vai mostrar tudo pra vocês, os detalhes dessa partida. É só dar volume aí na TV, deixa bem alto o volume porque o jogo aberto SC está no ar. Final da sétima rodada do estadual, com vitória diante do Havaí na ressacada, Cris Silva garante a classificação para a segunda fase do Catarinense. De olho no fim da crise, Chapecoense apresenta oficialmente o novo comandante para o restante da temporada 2024. E a gente começa o jogo aberto SC falando que Blumenau está sediando o Campeonato Sul-Americano de vôlei. E o time da casa começou a competição muito, muito bem. É isso mesmo, ontem, num jogaço que teve aí. Vamos lá, confira aí. Além disso, o primeiro e o segundo colocado da competição também garantem uma vaga para o Mundial de Clubes. E jogando em casa, o Blumenau estreou no campeonato nesta segunda-feira e foi com vitória. Os comandados do técnico André Donegá venceram os Pirulis, adversário do Peru, por três setes a zero pelo Grupo C. Na próxima rodada, o Blue Vôlei vai encarar o Ciudad Vôlei, que é campeão argentino. A partida acontece na quarta-feira, às nove horas da noite. De acordo com o regulamento do Sul-Americano, o primeiro colocado de cada uma das três chaves, mais o segundo melhor colocado geral, avançam às semifinais. E fiquem ligados, mudança de estádio para a partida entre Havaí, Kinderman e Cruzeiro, válida pela semifinal da Supercopa Feminina 2024. O jogo será nesta quarta-feira no estádio Orlando Scarpelli. E a decisão foi necessária para que sejam concluídas as obras no gramado da ressacada. E ó, a Chapecoense é a grande surpresa negativa do Campeonato Catarinense. Após sete rodadas, o time do Oeste não conseguiu fazer uma campanha que pudesse agradar ao torcedor. E a trajetória do time Alviverde até agora foi melancólica. A última vitória da Chapecoense foi no dia 20 de janeiro desse ano. O jogo era a estreia do Verdão do Oeste no Campeonato Catarinense. Diante do Ercílio Luz na Arena Condá, o time era comandado por Claudinei Oliveira. Fez 1 a 0 com gol de Marcinho. De lá para cá foi só perrengue. Contra o Brusque, fora de casa, um empate amargo e sem gols. Na ressacada, o Verdão do Oeste não superou o Havaí e tomou 3 a 2. Foi a primeira derrota no estadual. Estamos satisfeitos com os caras, não vai estar nada perfeito ainda, gente. A gente está num processo, estamos criando uma identidade, estamos organizando a equipe. Esses pequenos êxitos que a gente tem em defensiva, a gente vai parar uma hora, a gente vai ter mais. E agora nós temos que buscar ter uma média de menos de um gol para o jogo sofrido e mais de um gol marcado para a gente ter uma boa campanha. Só que a boa campanha não aconteceu. Parecia que a sorte não estava do lado do time do Oeste. Na quarta rodada, a Chape vencia o Barra até os 49 minutos do segundo tempo. Quando levou o gol de empate no finalzinho, o que seria a segunda vitória no estadual, se transformou em frustração. Acho que faltou a gente fazer o terceiro gol, tivemos chance de fazer o terceiro gol no segundo tempo, criamos algumas boas oportunidades. Infelizmente não fizemos, o jogo fica aberto e a dificuldade é essa do campeonato. Não vai ser fácil, e procurar vencer o próximo jogo é o que nos resta. Só que o próximo jogo era o famoso clássico da linguiça. Despencando na tabela de classificação e tentando se recuperar no estadual, o Verdão recebeu o Concórdia na Arena Condar. A coisa estava tão feia ao ponto da Chape perder para o Galo do Oeste com esse gol de Kelvin. Aí o negócio desandou. Derrota para o Marcílio, derrota para o Joinville e demissão do técnico Claudinei Oliveira, que somou no catarinense sete jogos, dois empates, uma vitória e quatro derrotas. Campanha que colocou a Chape na penúltima colocação do campeonato catarinense. Nessa semana o clube anunciou um novo comandante, Humberto Louser. Um cara que conhece muito bem a Chape, velho conhecido da torcida. Chegou de Malicuia na Arena Condar. Já treinou o elenco, bateu aquele papo esperto ao pé da orelha dos jogadores. Essa é a segunda passagem do professor Humberto Louser no Oeste catarinense. O cara já salvou a Chape do rebaixamento e agora tem a missão não muito diferente. A minha missão como treinador é melhorar o atleta, procurar ajudá-lo e facilitar o jogo para eles. Então é isso que a gente vai implementar aqui, enraizar isso. Uma mentalidade vencedora, foi isso que nós conversamos com eles lá ontem. Temos que ter muita fome de vitória, temos que ser solidários um para o outro. Ter o prazer de se sacrificar pelo companheiro e ter coragem para jogar futebol. Não adianta a gente ter a oportunidade, Deus nos dar o talento, dar a capacidade e quando a gente for para dentro de campo não ter essa coragem. Faltam quatro rodadas. Louser terá muito trabalho pela frente. O próximo desafio da Chape será contra o Inter de Lages na Arena Condar. Nessa quarta-feira, será a estreia do novo comandante diante do torcedor Alviverde, que ainda tem esperança de ver a Chape reencontrar o caminho da vitória. E olha só, tem novidade no Vale, hein? Brusque e Marcílio Dias anunciaram reforços. O Brusque anunciou a contratação do atacante Welly Sol, de 25 anos de idade. Welly Sol estava no São Joséense e disputou o Campeonato Paranaense da Série A na última temporada. Agora em Itajaí, quem está chegando no Marcílio Dias, o torcedor do Brusque conhece bem. É o lateral esquerdo, Ayrton. O atleta tem passagem pelo Brusque entre 2018 e 2023. Mas nessa temporada, o jogador estava no São Luís do Rio Grande do Sul. Na equipe gaúcha, foram cinco partidas e uma assistência até agora. O vínculo de Ayrton com o marinheiro foi até o final do Catarinense. De volta com o jogo aberto, SC. É golaço que se fala, né? Aquele gol com possibilidade de saque instantâneo no Pix. É só no MrJack.bet. Dá uma olhada nesse gol aí. É, olha só o golaço do Felipe Matheus, do Criciúma, contra o Havaí. Marcou uma bucha. Ficou na cara do gol, na marca do pênalti. Aquela aí, depois de uma baita de uma tabela, meteu a perna canota na bola e botou no ângulo. E aqui no jogo aberto, SC é assim, gol. Com oportunidade de saque instantâneo, é só no MrJack.bet. E antes da gente falar da partida de Havaí e Criciúma, bora dar uma conferida aí na tabela. Lembrando que restam ainda quatro rodadas pela frente dessa primeira fase. Quem tá em primeiro, liderando? Olha como é que ele vem. Criciúma em primeiro com 18 pontos. Em segundo, o Marcílio Dias com 13. E o Figueirense, que subiu na tabela depois dessa rodada, em terceiro com 12 pontos. Em quarto, o Havaí, que perdeu ontem por 3x2 para o Criciúma. Em quinto, Barra, Joinville, Ercílio Luz. E o Inter de Lages, hein? Leão Baio, do nosso querido Rato, chegando aí em oitava colocada. Em nono, o Concordia e Brusque brigando para entrar aí nesses oito classificados. E, em último, a Chapecoense com cinco pontos, penúltimo, aliás, e o Nação com apenas três pontos. A oitava rodada começa nessa quarta-feira e é a reta final da primeira fase do Campeonato Catarinense. Lembrando, gente, somente oito clubes avançam. Bora lá, então? Para fechar a sétima rodada do Campeonato Catarinense, Havaí e Criciúma fizeram um jogaço na ressacada. A repórter Tatiane Borges e o cinegrafista Márcio Fragoso foram lá para conferir. A noite foi quente na ressacada, dentro e fora de campo, com uma sensação de 38 graus às 7 horas da noite. Mas nem isso, nem o Carnaval impedir os torcedores de Havaí e Criciúma de comparecerem à ressacada. A expectativa é que, dessa vez, a gente não leve dois gols, né? Que realmente está complicada. E se a gente manter o ataque de jeito que está, está tudo certo. É manter a liderança, levar esses três pontos na bagagem. Você sepa que a gente faz dois gols, né? Mas já fica preocupado, tem que fazer três, porque todo jogo a gente está levando dois. Qual o placar de hoje? Acho que dois a um. Três a um. Três a um para Havaí. Vai ser dois a zero. Dois a um para Havaí. Quem que faz os gols? Igor e Pedrinho. Está todo mundo falando do Igor e essa lei do ex. Hoje rola? Acho que sim. Espero que sim, né? É, a galera estava apostando mesmo no gol do Igor, inclusive nas redes sociais. Porém, não teve lei do ex. O Igor foi substituído logo no comecinho do jogo, sentiu a posterior da coxa. Mas antes disso, ele viu Criciúma abrir o placar na ressacada. O Havaí até começou acelerando o jogo, é verdade. Só que a defesa do Leão ainda não conseguiu se entender. É evidente que é realmente um ponto a se melhorar nesse início de trabalho. A gente tem sofrido gols com o adversário encontrando muita facilidade, além do normal. Quem aproveitou foi o Marcelo Hermes, que deixou o Kaiser na cara do gol para balançar as redes. E se teve um personagem nesse jogo, tenho certeza que todos vão concordar comigo, foi o Felipe Viseu. Na noite dessa segunda-feira, o atacante viveu um misto de emoções. Antes do jogo, Viseu recebeu a notícia da morte do seu pai, Marco André Viseu do Carmo, de 59 anos. E mesmo assim, abalado pela dor da perda, ele optou por continuar na concentração e ir para a partida para defender o Tic. Um cara que sempre me apoiou, desde os meus quatro anos de idade, jogando futebol. Um cara que sempre me apoiou, sempre me levou para a escolinha, futsal, onde eu iniciei. Mas eu sabia, cara, que eu precisava jogar esse jogo, mesmo com essa notícia muito triste. Eu sabia que eu precisava jogar, ajudar meus companheiros, que sempre têm me apoiado muito. Que também é uma família para mim. E quis o destino, que ele fizesse o gol, em homenagem ao pai. Aquele que sempre o apoiou. Depois de ser derrubado na área, ele mesmo foi para a cobrança de pênalti e fez. 2x0, Cristiano. Quero dedicar a ele, pedir muita oração para mim, para a minha família, que conforte nossos corações. E eu vou seguir assim, lutando, brilhando nos campos aí do mundo. Se Deus quiser, dando muita alegria para ele, agora olhando lá de cima por mim. Do outro lado, o Havaí tentou reagir, pressionou o Criciúma. Principalmente depois que Rodrigo foi expulso por reclamação. Com a mais em campo, o time Azurra tentou pelo menos diminuir a desvantagem. Só que ao invés disso, na segunda etapa, o torcedor havaiano viu o placar do Criciúma aumentar. Em uma bela jogada pelo lado direito, Felipe Matheus bateu no ângulo e fez o terceiro para o time. E uma pintura, né? E bem construída, bem organizada. Tudo parecia se encaminhar para uma vitória tranquila do Criciúma. Só que é futebol e o jogo realmente só acaba quando termina. E aos 33 do segundo tempo, o Havaí começou a ensaiar uma reação. Andrei fez o primeiro do Havaí. E logo na sequência, Garcês botou fogo na ressacada e trouxe o Havaí de volta para o jogo. Porém, mesmo com a pressão do time Azurra, o Leão da Ilha não conseguiu evitar a derrota. Então a gente tem que agora absorver esse jogo, fazer as correções, porque a gente tem um novo jogo difícil aí no próximo final de semana. Agora o Havaí vai para a quarta posição e o técnico Eduardo Barroca vai pressionado para o Clássico na próxima semana. E precisando vencer para mostrar resultado. Fazer os ajustes daquilo que está acontecendo de forma recorrente que a gente precisa estancar. Um jogo difícil mais uma vez. Mas desde o primeiro jogo aqui com o Nação eu falo a mesma coisa. A gente precisa ir ajustando todos os problemas e reforçando tudo aquilo que a gente tem feito de bom para na hora que chegar na fase final a gente chegar maduro. Já o Criciúma com essa vitória se isolou ainda mais na liderança. Agora com 18 pontos e continua a ser o time a ser batido com 6 vitórias em 7 jogos. A gente fica satisfeito com o rendimento de um todo e tudo que a gente tem vivido e pela sequência de jogos que a gente tem pego. E mais uma vez com um homem a menos, terminando com 2 na reta final. Mas a equipe foi briosa e fez o seu papel. E eu estou só pensando no clássico aqui da capital. Vai pegar fogo. Ei, bom restante de feriado para você. Eu te espero amanhã, meio dia e 30. Grazião e o Biali está chegando com o SC Acontece. Até amanhã. Tchau.